É uma bolsa pesada, né Carlinho? Ah, eu tô tentando chegar na adorreada, né? Essa bolsa tá muito pesada É uma bolsa pesada, meu Deus do céu É uma bolsa, pelo menos de dinheiro É só ele Dinheiro É só pano essa minha mala Moeda É só moeda essa minha mala Só moeda de um centavo, não faz nada Moeda do papai Tá quente Tá quente? Tá quente? Tira o dedo do chão Tira o dedo do chão Agora tá quente Tira Tira Dorme Dorme Acordou Tira o dedo do chão